oi oi gente aqui é jaqueline com mais um vídeo de avakin life então gente nesse vídeo quero mostrar pra vocês o resultado da minha participação aqui no concurso de moda e também gente chegou uma novidade aqui que eu achei super legal gente eu achei super legal porque eu sou muito fã da série the walk dead então olha isso gente conjunto de animação zumbi vamos conferir gente como é que é esse conjunto olha gente como tá top esse conjunto conjunto de animação zumbi aqui ó como fica parado nossa gente achei demais mesmo muito massa e aqui essa opção é é deitado opção deitado não dá pra ver bem direitinho aqui né gente e essa outra opção aqui é correndo olha só gente igualzinho do filme o zumbi correndo e aqui deixa eu ver aqui sentado olha só gente que coisa que coisa bizarra nossa gente achei muito massa mesmo e essa outra opção é o zumbi andando né olha só gente não gente muito top mesmo esse conjunto de animação pena que é difícil comprar um desse gente olha só quanto custa esse conjunto de animação sete mil quatrocentos e noventa e nove abacões nossa nossa muito caro né gente então gente é temos outro conjunto de animação aqui novo é esse conjunto de animação boa forma profissional acho que muitos de vocês já viram né esse daqui também achei muito legal esse conjunto de animação olha esse jeito aqui gente de andar achei muito massa mesmo né tipo fazendo uma caminhada muito bom então gente agora bora conferir aqui comigo o resultado da minha participação no concurso de moda então vamos ver então gente vou conferir aqui com vocês deixa carregar aqui e esse concurso aqui de delírio de squid ganhei a só dez abacões nossa bem pouquinho fiquei em primeiro lugar aqui entre os meus amigos e também gente quero dizer para vocês como eu aqui que é muito difícil conseguir fazer aqui a vacões que também participando aqui do concurso é a gente vai estar sempre ganhando né a vacões tem vez que ganhamos pouquinho como agora eu ganhei bem pouquinho mas também temos a opção aqui de passar de nível também né gente então quanto mais a gente tá participando aqui do concurso de moda vamos passar de nível e também tem essa opção aqui de voltar no estilo que que mais a gente gostar né então a gente sempre tem que procurar escolher aqui o que ficou mais bonito mesmo aqui que sempre aqui tá com maior pontuação então gente já tá finalizando aqui eu vou escolher essa que tá com a vassoura e agora eu vou ter a opção de escolher três caixinhas quer dizer uma das três caixinhas que aparecer aqui então gente vou escolher essa caixinha do meio vamos ver se eu tenho sorte aqui e ganhei o que 30 xp ok e agora a gente quero participar aqui de algum concurso né como eu vou mostrar aqui nesse vídeo gente né e depois eu vou postar também o resultado do concurso que eu participar agora então temos aqui a primeira opção opção do Claudine Claudine né apenas feminino deixa eu ver a segunda opção é colar feroz feito pela Prismi então aqui é de colar eu vou aqui gente nesse primeiro concurso nesse aqui tem a opção bronze prata e ouro eu vou na opção prata então gente vou montar aqui o meu estilo aqui e depois volto mostrando para vocês como eu deixei a minha lavaquim para participar desse concurso então gente terminei aqui de montar o meu estilo aqui né para participar da disputa de moda então gente agora vou fazer a foto né para entrar no concurso então vou escolher aqui alguma pose né vou escolher uma pose grátis então vou fazer uma foto aqui da minha avaquim eu acho que essa pose aqui já tá bem legal gente essa daqui gosto muito de usar essa pose aqui no jogo só não sei de que lado que eu deixo acho que assim não sei se é mais longe assim né ou mais perto não assim então gente vou fazer agora a foto da minha avaquim ficou assim a foto então agora vou clicar e entrar para participar do concurso então gente já conclui aqui a minha participação no concurso e no próximo vídeo gente quero mostrar para vocês o resultado né ver quanto de ponto que eu ganhei ou se eu fiquei em primeiro lugar né que é muito difícil né mas vamos tentar né gente e agora vou encerrar o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado se gostou gente não se esqueça aí de dar o like se você está vendo esse vídeo agora né entrou no meu canal tá vendo pela primeira vez o meu canal espero que você tenha gostado aí dos meus vídeos e se inscreva então é isso aí gente se inscreva deixa o seu like e até o próximo vídeo e tchau